Não chora, não chora, me desculpe amor, pois ainda não é hora Não chora, não, não chora, case-se comigo, tá vendo você me adora Foi assim que eu me entreguei, no beijo profundo pra você eu me dei Na cama ainda um cheiro que perturba o meu sono, quando consigo dormir vejo você em meu sono Com esse pesadelo de não te ter do meu lado, no pensamento teu rosto como se fosse um retrato Superamos as barreiras que colocar em nossa frente, não é qualquer motivo que vai separar a gente Não chora, não chora, me desculpe amor, pois ainda não é hora Não chora, não, não chora, case-se comigo, tá vendo você me adora A inveja, o olho grande é o que causa a separação Nosso amor é mais forte, não se entrega fácil não São tanta dificuldade que querem nos enfraquecer Sofro demais por esse amor, mas nunca vou me arrepender De todas as lutas, obtemos a vitória Estamos na reta final, não vamos terminar agora Hoje eu canto emocionado, falando das nossas memórias Se nossa vida fosse um livro, seria uma linda história De amor, de amor, de amor Não chora, não chora, me desculpe amor, pois ainda não é hora Não chora, não, não chora, case-se comigo, tá vendo você me adora Não chora, não, não chora, me desculpe amor, pois ainda não é hora Não chora, não, não chora, Patrick e Gugu podem crer que te adora